Mas aí um projeto da Faculdade de Santa Maria, que tem à frente a professora Ana Godfarbe e Cheira Lacerda, e coordenadores, aí o prédio reformado no bairro São Francisco, que a gente chama aqui de Asa, Asa Sul, que hoje tem dignidade, o pessoal trabalhar. O prédio está moderno, tem banheiro, pelo menos tem banheiro para o pessoal fazer as suas necessidades, tem máquina para pegar o material e comprimir. E é outra estrutura, é um ambiente digno de se trabalhar. E é graças a essa iniciativa da Faculdade de Santa Maria, do fórum aqui também da cidade de Cajazeiras, a gente não pode tirar também o mérito do fórum aqui da cidade de Cajazeiras, que também foi parceiro desse projeto, é parceiro desse projeto, com outras associações, são famílias que dependem disso daí, que dependem de reciclar papel, papelão, para vender, imprensar para vender. Tem famílias que se sustentam disso. Agora você imagine ter um prédio que estava caindo aos pedaços. E, além disso, a Faculdade de Santa Maria, através de um projeto do curso de administração, doou ontem duas bikes, duas bicicletas elétricas, para ajudar esses catadores a acolher esse material e trazer aí para o balcão. Mas não fica só nisso não, hein? E tem novidade aí que a professora Ana Godfarbe vai trazer para a cidade de Cajazeiras. Uma deixa de um projeto também ousado e grandioso, que será implantado nos próximos dias aqui no nosso município. Mas vamos à matéria. TV Diário do Sertão e site Diário do Sertão, nesse momento acompanhando a entrega de duas bicicletas eletrônicas, uma parceria da Faculdade Santa Maria, com a ASCAMARC, que é a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis aqui da cidade de Cajazeiras. Vamos conversar com a professora Pavlova, ela que é a coordenadora desse importante projeto. Professora, como é que se deu a iniciativa da Faculdade de Santa Maria participar desse projeto e acolher essa comunidade de recicláveis aqui no bairro de São Francisco? A parceria se deu através da nossa aluna da Faculdade de Santa Maria, filha de catadores, pai e mãe catadores, e sentia a vontade, a necessidade de estudar na Faculdade de Santa Maria. E através de um sorteio, na Rádio, ela foi contemplada com a inscrição no vestibular na Faculdade de Santa Maria. Em seguida, aprovada, a Faculdade de Santa Maria fez Você já tem sua parte, agora nós vamos dar uma bolsa de estudo a você. E essa aluna cursou a disciplina gestão ambiental comigo e através da disciplina gestão ambiental foi desenvolvido um trabalho com ela, em seguida o TCC dela, sobre os catadores, e vimos as dificuldades que eles sentiam aqui. E a partir daí, elaboramos um projeto, e o projeto, houve a contemplação da construção do galpão, além do galpão, o maquinário, e o maquinário ficou por último a entrega das bicicletas elétricas, que vão coletar alguns contratos que nós temos com empresas dentro da cidade de Cajazeiras. Além dessas duas bicicletas eletrônicas, que são modernas, tem algum outro projeto que vai contemplar também para dar suporte aos catadores e recicláveis? A Faculdade de Santa Maria também está disponibilizando o caminhão que nós temos lá, porque quando houver um aumento maior de produtos para reciclagem, por exemplo, quantidade maior de papelões, aí sim a Faculdade de Santa Maria está disponibilizando, em nome da diretora Ana Boutifar Bichelha Lacerda, o caminhão, para também fazer essa coleta. As bicicletas são com recursos da Faculdade de Santa Maria? As bicicletas foram recursos do projeto, tanto a reforma do galpão em parceria com a Faculdade de Santa Maria. A Faculdade de Santa Maria entrou com a construção, a mão de obra do galpão, enquanto que a parte do material do galpão, os equipamentos, foi através do projeto. O Ministério Público Federal. A Faculdade do projeto também vai ficar acompanhando essa comunidade? Sim, nós do curso de administração da Faculdade de Santa Maria vamos acompanhá-los, porque dentre os maquinários que foram adquiridos, tem também o maquinário de fabricação de vassouras. E aí sim nós vamos fomentar o empreendedorismo nos catadores, através desse maquinário e vender vassouras nos supermercados da região. Muito bem. Professora, obrigado pela sua entrevista e deixo espaço para algo mais que a senhora quer acrescentar. Nós queremos dizer que essa parceria tem dado bons frutos na cidade de Cajazeiras, porque nós vemos uma associação que vive à margem, excluída, então nós conseguimos resgatar essa qualidade de vida do trabalho. Hoje eles têm um galpão equipado, eles têm um maquinário, eles vão poder gerar mais renda para as famílias que pertencem à associação. Muito bem. Conversamos com a professora Pavlova, ela que está à frente desse importante projeto social, em parceria com a Faculdade de Santa Maria, que visa justamente atender e ajudar a comunidade dos recicláveis aqui no bairro São Francisco, que há décadas já vinha cobrando e clamando, tanto dos poderes públicos como dos privados, esse auxílio nesse projeto. Vamos conversar agora com a irmã Lindalba, que também está à frente do projeto. Irmã Lindalba, TV Diário do Sertão, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, todas que nos ouvem, que nos veem. Como é participar de um projeto tão importante e humano como isso? Ah, isso faz parte dos princípios da Faculdade de Santa Maria, a humanização, e ela faz uma parceria com o Instituto Maria José Batista Lacerda, que foi criada exatamente há mais de oito anos, onde a gente faz uma parceria tanto no campo da educação, com a educação informal, a educação popular, trazendo as comunidades para dentro da faculdade e levando a faculdade também para dentro das comunidades. Então é nesse processo que a gente vai identificando essas carências e vendo o que o Instituto e a faculdade podem intermediar para que essas necessidades sejam supridas. E a gente faz essa intermediação com os poderes públicos, com as organizações não governamentais, de modo que a gente hoje está celebrando esse, que é um dos muitos projetos que a gente tem. Essas bicicletas elétricas com certeza vão ajudar bastante os catadores. Sim, as bicicletas vão ajudar, é uma forma também de economizar, elas são recarregáveis. E assim a gente vai começando, não é o suficiente para a necessidade deles, mas é um passo de cada vez. Muito bom, que essa iniciativa também possa ser repetida por outras instituições e poderes públicos também. Sim, os poderes públicos se sensibilizarem para participar dos projetos das comunidades e a gente ir resolvendo essas necessidades passo a passo. Mas isso aqui não inibe as políticas públicas, né? Para que nosso povo tenha mais dignidade. Muito bem, obrigado irmã, sucesso. Obrigada também. Estamos acompanhando o TV Diário do Sertão, a entrega de duas bicicletas elétricas aos catadores de materiais recicláveis aqui da cidade de Cajazeiras. Vamos conversar com Ana Godfarbe, que é uma das proprietárias da Faculdade Santa Maria, que participa ativamente desses projetos. Ana, além da Faculdade Santa Maria e dos projetos inseridos na faculdade, que levam esse trabalho de crescimento educacional para Cajazeiras e região, também tem um trabalho social muito importante que vem desenvolvendo ao longo desses anos. Boa tarde a todo mundo do Diário do Sertão. Um beijo. Eu acho que, na verdade, isso sempre foi a parte mais importante da Faculdade Santa Maria. Claro que a gente conseguiu trazer uma expansão econômica para a cidade como um todo. Isso já foi exaustivamente repetido. Mas acho que o lado social da Faculdade Santa Maria, e muitas vezes um lado social que é mais bacana, um lado social silencioso, ele nunca parou de existir. Então, assim, um projeto como esse, dos catadores, que é um projeto nosso, junto com o Ministério Público, e junto com a Associação de Catadores, é uma coisa que não é de hoje. É um projeto que tem dois anos, que vinha sendo fomentado, lutado, só em reforma disso aqui. Nós estamos há um bom tempo. E não para o projeto. É bom que Cajazeiras entenda, que meu povo entenda, que, na verdade, um projeto desse não para nunca. Quando a gente está aqui agora, nesse momento, entregando essas bicicletas elétricas, mas as bicicletas demandam carrinho para que seja revocado. Acabei de descobrir que, mesmo com o carrinho, o porte de doação, não vai resolver com os carrinhos. Então, eu vou ter que estruturar o caminhão da faculdade para estar prestando um serviço aqui na comunidade. Já tem um projeto lindíssimo, 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 em andamento para Cajazeiras e para a região toda. Então, na verdade, a gente trabalha permanentemente com esse lado social, que eu acho que, para mim, é a cereja do bolo da Faculdade Santa Maria, que me deixa orgulhosa. Esse projeto lindíssimo que você disse que está trabalhando para Cajazeiras, tem a ver com os recicláveis ou é de outra área? Não, é de outra área. Você pode adiantar já alguma coisa? Ainda não. Eu vinha falando com a irmã. A gente está esperando que o projeto todo esteja mais enxuto para que a gente lance. Mas acho que é um dos maiores projetos que o Injob já lançou aqui para Cajazeiras. Previsão? Para as comunidades carentes em 30, 40 dias. Para as comunidades carentes. Para gerar emprego, para gerar renda. Na verdade, para gerar a cidadania, que é o que a gente tanto precisa nesse país. E a Faculdade Santa Maria, além desse suporte na construção, na parte técnica, também vai ficar acompanhando os catadores recicláveis aqui do bairro São Francisco? É, na verdade, nós temos várias estruturas que nós acompanhamos. O pessoal do Lixão, os ciganos, as loiceiras. a faculdade está inserida socialmente em várias estruturas de ajuda, de suporte e que a gente acompanha já faz muitos anos e vai continuar. Esse projeto só deu uma avançada com a reforma do galpão inteira, mas é um projeto que a gente caminha sempre de forma permanente. Não existe um corte, Conrado. O projeto é abraçado, a comunidade é abraçada e aí você caminha até estruturar desde uma farda até um lugar decente para eles comerem e daí vai com a vinda do material, com as empresas parceiras que vão começar a encaminhar para cá. Um processo devagar de cidadania. É isso. E é possível dar cidadania a quem precisa? Eu acho que é possível e é um direito e um dever mais ainda. Eu acho que a gente não tem nada pronto na vida. Acho que falta você se mexer, eu me mexer, é de se mexer, todo mundo se mexer. se cada um fizer uma grama, a gente faz um diferencial gigante, gigante de verdade, assim. Uma baixinha gordinha faz um diferencial gigante, uma baixinha gordinha com uma equipe maravilhosa dessa faz um diferencial gigante. Ana, qual o recado que você deixa para todos os catadores recicláveis aqui da cidade de Cajazeiras? Parabéns pelo trabalho. Sem o trabalho deles, a cidade como um todo, a sociedade pagaria muito alto por uma estrutura muito mais suja da cidade. Eu acho que reciclagem é um recomeço, reciclagem é uma nova roupagem com alguma coisa que foi para o lixo. Sabe, quando você tem um dependente químico que você resgata e que o cara volta para a sociedade em pé, andando, isso é reciclagem. É você pegar o que estava lá poluindo o meio ambiente, dignifica com a cidadania e traz de renda para as pessoas. É dignidade mesmo. É isso. Obrigado. Valeu, Ana. Um beijo, gente. Estamos começando a tirar devagarinho e eu queria dizer que eu estou muito feliz com isso. Muito. Um beijo. Conversamos aí com Ana Goldfarb, uma das proprietárias da Faculdade Santa Maria e também uma das grandes enfrentantes desse projeto social de ajudar a essa comunidade de recicláveis aqui da cidade de Cajazeiras que há décadas já vinha clamando e pedindo ajuda e socorro para que pudesse ter um local digno para trabalhar e condições dignas também para poder realizar o seu trabalho com honestidade e com dignidade. Estamos agora com a presidente da associação, com a senhora? Josefa. Josefa, como é que a senhora vê essa iniciativa aí da Faculdade Santa Maria agora trazendo duas bicicletas elétricas para vocês? Muito boa, mas ajuda muito mais a associação porque antes a gente tem que se humilhar para a prefeitura para arrumar carros para a gente coletar porque a gente não tem condições de não ter transporte, né? O transporte tem a carrocinha empurrando aí meu marido que anda com a carrocinha empurrando ele tem hernão de disco quando ele chega ele chega morrendo de dor gritando de dor aí uma coisa assim já melhora mais, né? A vida da pessoa que sente dor assim que sente problema na coluna que a gente trabalhando com recicláveis mexe muito com a coluna e para andar e chegar ainda e trabalhar na separação na triagem no material a gente tem coluna que aguenta. Há quanto tempo você trabalha com recicláveis? Isso já faz mais de 20 anos Mais de 20 anos? É E a senhora e muitos outros já pediram já aclamaram do poder público de várias gestões e não foi dada nenhuma atenção devido a você? Não Na outra gestão antes de José Aldemir eles locavam um carro diretamente para a gente um caminhão a gente toda semana tinha um caminhão para ir pegar a coleta aí inventaram um acordo limpo aí entrou a secretária do meio ambiente pelo meio adesivar uma caçamba e tudo mas agora a gente precisa essa caçamba que está sempre quebrada nunca quando a gente precisa nunca ela está ajeitada sempre está quebrada aí eu fico me humilhando a unha a outra eu ligo para um não está arrumando não está arrumado não está não sei onde está não sei o que e a gente fica só esperando aí meu marido tem muita paciência ele pega a calcinha e vai carregando de pouco em pouco até carregar a coleta toda mas é muito sacrifício para quem tem problema na coluna e é de dia pior mas agora a faculdade de Santa Maria além das bicicletas eletrônicas também está disponibilizando um caminhão para ajudar você é isso aí eu acho muito bom eu agradeço muito a Santa Maria e a diretora que está abrindo essa cláusula aí para a gente para ajudar a gente eu agradeço muito eu entrego muito a Deus é Nossa Senhora ela estudou que Deus abençoe a todos que estão ajudando a gente que Deus abençoe a todos